Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Farias, sejam muito bem-vindos novamente nesse canal maravilhoso Tinha um bom tempo mais que eu não postava vídeo, mas agora eu tô voltando de vez E o tema do vídeo de hoje é FAQ Amoroso do Farias Então ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo Não se esquece de me seguir no meu Instagram que é arroba farias061 rumo a 100 mil seguidores Pessoal, deixa lá no meu Instagram um caixa de perguntas pra vocês mandarem o FAQ Amoroso de vocês, os problemas amorosos Aí eu vou responder alguns aqui ó, tem alguns já E vou escolher os melhores pra falar aqui pra vocês Então vamos lá pro primeiro pessoal Tem um menino que eu gosto e que ficou com raiva de mim Só que eu não sei o porquê ele me bloqueou no WhatsApp Provavelmente, vamos dar aqui de uma pessoa que sabe resolver os problemas Tô reservando os meus, mas vamos dar de uma pessoa que saiba né Se tem um menino que você ficou, mas tá com raiva de você E você não sabe porquê e ele te bloqueou no WhatsApp Deve ser por causa que ele não queria ir lá e sair com você E te bloqueou assim, que é Ah, fiquei e já era, não quero mais, entendeu Deve ser alguma coisa do tipo Porque ele te bloquear assim do nada e ficar com raiva de você Porque é esse tipo de gente Porque hoje em dia os meninos só querem ficar e pronto, entendeu Aí depois que eles ficam, eles esquecem Não querem mais saber, bloqueio no WhatsApp E é isso Então bora pro próximo galera Eu gosto de um menino mais, sei lá Mas tenho medo de falar pra ele que eu gosto dele Então, você tem que chegar assim E falar, ó, preciso falar com você e tudo mais Eu gosto de você e isso e aquilo Mas eu não quero que Se você não goste de mim, tudo bem Eu quero que você entenda isso Mas eu vou te avisar, pra deixar avisado e tudo mais Mas também, caso você não queira dar a sério comigo Fica comigo É só discutir nossa amizade nossa Até por causa que É uma amizade muito boa E fala pra ele, entendeu Se você sente, se expressa pra ele Se abre pra ele, eu quero dizer, entendeu Esse próximo problema amoroso que eu vou responder pra vocês É uma coisa meio assim, né Por conta que a amiga colocou Tenho quase 14 anos E ainda sou o bebê Então, pra quem sabe, bebê é boca assim, gente Que nunca beijou Mas eu vou explicar uma coisa pra vocês Se vocês não ficaram com ninguém ainda É porque não é a hora certa A hora certa vai acontecer naturalmente Sem seus amigos colocarem a impressão em você Te zoarem e tudo mais Sem se fazer isso Não é amigo de vocês Vai com calma que o era certo Não precisa ter pressa E que uma hora isso vai acontecer O próximo é meio assim, né Então, mas eu vou responder mesmo assim Eu vou pra pessoa Mesmo depois dela ter metido uma facada em mim É esse meio assim, né Até porque, tipo Meter a facada em você É meio assim Eu acho que o certo É o segundo delegacia E prestar queixa Que isso não é amor não, viu É Rita Volta, Rita Que eu perdoo a facada É tipo isso Próximo faca amoroso pessoal aqui, ó Toda vez que eu vou namorar Eu levo chifre Ou vou trocada Ou vou trocada Será que é defeito de fábrica? Vou falar uma coisa O problema já não é seu, né Você não levar chifre e tudo mais O problema é do cara que você tá Que te dá chifre Que não é coisa que se faça Até porque se você tá namorando sério com a pessoa Até que namorar só com você Não com os outros, entendeu? Então o problema não é em você E se na pessoa que você tá namorando Eu gosto de um menino que ele não tá nem aí pra mim O que eu faço? Então, tô entendendo aqui pra vocês Se o menino não tá nem aí pra você É porque ele não gosta de você Eu sinto muito de falar a verdade Mas essa é a pura verdade Se ele não tá nem aí pra você É porque ele não gosta de você Então Vai pra outra, né Segue a vida A vida que segue Então corre pra outra pessoa Se ele não gosta de você Você insiste até onde der Mas aí se você perceber Que tá ficando chato já Ele não tá cagando pra você Cagando e andando pra você Você parte pra outra, né Porque segue a vida A vida que segue O que fazer quando você não consegue Dar certo com ninguém Se você não tá conseguindo Dar certo com ninguém É porque você ainda não encontrou A pessoa certa pra você No relacionamento sério, entendeu? Eu acho que você ainda tá naquela fase De curtir a vida, entendeu? É ficar naquele Sabe na adolescência Quando você tá Só querendo sair pros bailando Só ficar, entendeu? É tipo isso E ainda você não encontrou A pessoa certa pra você namorar Então galera, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se os comentários estão ativados Deixa seu feedback aqui embaixo E me segue também no meu Instagram Porque lá eu posto meu dia a dia Então me segue muito lá Então me mostre meus saudores Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Me perdoem Esse vídeo não ficaria muito grande Mas é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau